O disco fazendeiro tinha um galinheiro com cento e oitenta galinhas, tava procurando um galo velho, um galo velho pra reproduzir. Um dia ele vai na agropecuária e diz pro vendedor, eu quero um galo velho, um bagualudo, capaz de cobrir minhas cento e oitenta galinhas. Olha! Aí o vendedor puxa uma gaiola com galo enorme, musculoso, crispa de pé, do pé, que olhos azul e uma tatuagem dos Rolistão no peito. Vai galo! E diz assim, ó, leva esse aqui, esse aqui é o Albertinho, ele não falha. Aí o fazendeiro leva o galo, no dia seguinte de manhã, olha o galo no galinheiro. Nossa senhora, o galo sai correndo, pega a primeira galinha, da tua cintura, pega a segunda, da primeira e quando já tá na segunda, cai frito. Não. O fazendeiro volta na loja e diz, xê, esse galo de bosta, pegou tudo. Duas galinhas e apontou, ó. Aí o vendedor se desculpou, puxou outro galo. Bom, tem aqui o pretinho. Ele é preto, de crista amarela, olhos cinzas e uns tênis da Nike. Ó! Aí... Esse aqui não falha nunca. Aí o fazendeiro volta com o galho e repete a história. Solta o bicho no galinheiro, o galo velho sai alucinado, pega a primeira galinha de pé, pega a segunda e traça na terceira e faz uns 69 que eu tava movendo a carta, cai morto no meio do galinha. O vendedor, furioso, volta na loja e diz, xê, aquele teu galo broxa caiu morto. É melhor tu me vender um galo decente ou eu vou tacar fogo nessa merda. Ó! Aí o vendedor puxa um galo desnutrido, sem crista nem perna, com as olheiras corcundas. Ai que tá! Um tênis bamba de lona! De lona! Entendeu? E uma camisa que dizia, sou do Rio Grande e me basta! Ó! E diz pro fazendeiro, olha, é só o que me restou, o nome dele é galo velho e chegou num carregamento aqui recente e tal. Fazendeiro, puta! A vida leva o galo pensando, o que que eu vou fazer com esse galo velho aqui todo franzinho, igual a lepado, mas chega na fazenda e solta o galo velho no galinheiro. O galo tira a camisa e está enlouquecido, trazendo 180 galinhas de uma vez só. Dá uma respirada, traça 180 galinhas de novo, sai correndo, pega a cadela pastora alemão, aí o fazendeiro pega ele, dá dois supapos e pra acabar tranca ele na gaiola. Mais um fenômeno, as galinhas velhas ficaram apaixonadas. No dia seguinte ele solta o bicho de novo, o galo sai carcando tudo que ele vê, todas as galinhas, a ovelha, a porca, duas vacas. O fazendeiro corre, pega entre os pescoços, dá uma chacoalhada pra calmar e joga na gaiola de novo. Terceiro dia, quando o fazendeiro vai lá, a gaiola está toda arrebentada. As galinhas estão tudo mirando de bunda pra cima, a porca currar pro sol, as ovelhinhas passando hipoglossos, uma capivara mancando, a légua sentada no gelo, até que de repente, longe, ele vê o galo velho caído lá, esgalepado. E um zurubu voando em sírico em volta dele. Aí diz, ah não, mas o galo morreu. Opa, meu galo velho, o melhor galo do mundo, tá fazendo alegria. Aí no meio do lamento da choradeira vai chegando, vai chegando, vai chegando, aí ele olha o galo velho, o galo velho abre só um olho pra ele e pisca. E diz, pssh, pssh, que aquelas morenas tão quase descendo. Porra, moça, pobre!